Agora a gente vai falar do inalador Inalamax Plus. Pra você que tem criança em casa, ou então, mesmo que não tem criança, mas ficar com as vias respiratórias entupidas, com essa cidade poluída que a gente vive, infelizmente, né Rita? Você que tem bronquite, asma, renite, gripe mesmo, olha gente, esse aparelho aqui é fantástico. É o Inalamax Plus. Ele tá há quantos anos já no mercado? 30 anos no mercado. 30 anos. Vende demais, principalmente nessa época do ano, né? O ar tá muito poluído, criançada fica entupida, de madrugada às vezes a mãe tem que sair com essas crianças pra ir pro médico. É super simples, olha, você pode ter em casa, não precisa ir pro hospital fazer uma simples inalação, olha, faz em casa. Ele é bivolt, liga na tomada então, 110 e 220, já vai nessa maletinha aqui, ó, fechada, dá pra levar pra viajar também, super prática. Aqui nesse recipiente você coloca soro e medicamento, certo? E aí vai desentupir todas as vias respiratórias, é fantástico esse aparelho. E hoje ele tá numa promoção muito especial por quanto? 108 reais. 108 reais, você resolve o problema de fazer inalação pra hospital não, tá? Faz em casa mesmo. Com dois anos de garantia tem ISO 9000 também, certo? Também, você pode dividir em seis vezes sem juros. Olha que beleza, ainda divide em seis vezes sem juros, dá seis de quatro. Seis, prestação de 18 reais. Olha aí, pega a malinha, vai viajar, ó, a criançada tá protegida, faz inalação. Onde você estiver, mais de 300 postos de assistência técnica e mais de 300 lojas, casas, baías também, pra você encontrar o seu Inala Max Plus, certo? E o telefone pra qualquer dúvida que você tem é esse aqui, 4225-6000, Inala Max Plus.